Ouvir, rouba-nos os abraços, mas aqui há árvores, e eu o posso avançar. Abraço para a abraxia, o oxigênio que tu nos dás, a fruta docinha, o pó lampar às abelhas, o abrigo para os animais, a boleta das flores, o cantinho da areira no inverno, o fosco e nós somos o verão, o papel onde leio mais tarde em cantar, o sol cantando, os lados com que escrevo e pinto um desenho, a luz e a julgar na casa da escola, a corteção do teu tronco, abraço para te proteger, a maldade das pessoas, que te cortam, que te queimam, que te estranham, a maldade das pessoas. A maldade é vida! Tchau, tchau.